Oh malta! Estou aqui na faculdade a editar um... a minha primeira longa metragem isto agora tem sido Noitadas Horríveis e estou a pensar seriamente em começar a fazer uma segunda season de vlogs portanto, já, vai ser do caraças Então? Estás a fazer vlogs Estás a gravar? Estás a fazer vlogs. Outra vez! Estás a pensar como sabe, encontrei ali a câmera Estás a fazer vlogs Tu vais fazer uma segunda season? Acho que sim, é Tu vais fazer uma... Tu vai! 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 Obrigado.